Dando continuidade ao review dessas sagas, dessa vez eu vou falar da saga do Demolidor, volume 3 e o volume 4 também. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço. Quem quiser adquirir esses volumes aqui e dar uma força para o canal do Gakizaço, vou deixar o link direto deles aqui embaixo. Se tiver rolando alguma promoção, algum cupom de desconto, vai estar aqui embaixo também. Lembrando que eu pretendo colecionar todas essas sagas, não só do Demolidor, do Batman e do Superman, como vocês estão acostumados, dos X-Men, que já fiz review, da Liga da Justiça também. Então assim que for chegando aqui, eu vou mostrando para vocês se o conteúdo vale a pena ou não. Então, bora conferir. Então vamos lá, começando, mostrar essa saga do Demolidor, tá aqui o 4, vou começar mostrando esse volume 3. Com o personagem sendo domado por esse novo amor, né, que vai ser explorado aqui. Tá aqui a saga do Demolidor, novamente com uma sobrinha aqui na lombada, que vai deixar meio esquisito ao finalizar. Olha que arte legal, o rei do crime. Aqui o preço tá R$ 39,90, compila as edições R$ 250,00 a R$ 255,00 e temos 160 páginas. Aqui nesse volume 3, nós temos algo bem agradável para quem tá acompanhando desde o número 1, que é a questão da arte. Vocês estão vendo aqui, ó, o John Romita Jr. assumindo a arte dessa fase da Innocence, né, a partir desse volume 3. O que me agradou bastante e vai dar um charme a mais nessa fase do Demolidor. Essa fase aqui é dos anos 80, né, é esse número 250, começando em 1988, com a arte original. Tem uma pequena introdução lá, e já mostrando aqui, tudo numerado, certinho, não vi nenhum erro aqui. Questão das frases, nem nada, palavras. E aqui no início, a história, ela foca mais nos assuntos do Matt Murdock, né. Tanto que a gente demora para ver o Demolidor em ação. Esse lance social é o destaque, com alguns poderes querendo fechar a clínica do Matt. O agente do governo, chamado Bullet, ele tenta parar o herói. E o seu filho, o filho do Bullet, ele tem uma história bem curiosa, com fascínio por bombas atômicas e outras coisas. Então vai ser explorado nesse início. Olha aqui o Bullet entrando em ação. E ainda focando nesse aspecto social, um provável desastre vai levar a população à loucura, com uma guerra generalizada. A Viúva Negra, ela atua em dupla com o Demolidor. E outro ponto marcante nessa fase, são os momentos de emoção. Tem algumas cenas bem tristes, e fazendo jus a uma verdadeira história boa de quadrinhos. Agora que a gente viu essa imagem do Rei do Crime, nas costas do quadrinho, nós vamos ter também um especial de Natal, envolvendo o próprio Rei do Crime, e novamente focando nas inúmeras caridades do Matt. Percebemos também uma raiva enorme do Rei do Crime, pelo Demolidor, algo fora do comum, viu? E nisso surge a vilã que a gente viu na capa, a Merit Foyd, brincando com os sentimentos do herói, e levando ele à beira de uma confusão. Bem legal esse volume 3, ele deu uma evoluída legal, se desenvolveu muito a história, inclusive entrando o John Romita Jr., né? Que deu um ar bem melhor na questão da arte pra essa fase. Olha que legal o Rei do Crime aqui, fazendo os exercícios, jogando um esporte. Tá aí o volume 3, muito bom da saga do Demolidor. Agora vamos falar aqui do volume 4, uma capa que chama, e que chama muito a atenção, que é o Demolidor Enfrentando o Justiceiro. Aqui a lateral da saga, agora tem uma sobra da parte de baixo, que a gente viu ao contrário da saga volume 3, sempre sobrando aqui um pouco da arte. Tocha aparecendo aqui também nas costas. Mesmo esquema, 39, 90, 160 páginas, aqui compila as edições 256, 257, pula uma e vai pra 259 a 261, e tem uma história do Justiceiro, que é a número 10. Então vamos abrir, e aqui nós temos outras participações, né, que é quem entra nessa história do Justiceiro, tanto no roteiro, quanto na arte, que vocês vão ver já já. E essa luta aí fora e dentro do tribunal, entre o Murdoch e o Rei do Crime, tem novos rumos. E o título, ele explora esse lance também de triângulo amoroso do Demolidor, um tanto quanto perdido nos seus sentimentos. Aí eu fico pensando, se existisse esse triângulo amoroso nos dias de hoje, Demolidor seria cancelado. Agora essa história do The Punisher, com o roteiro Mike Barron e a arte Whistle Portácio. Primeiro a gente tem um encontro dos dois heróis, nessa principal do Justiceiro. Aliás, eu lendo essa história aqui, surgiu uma ideia aí que seria sensacional. Se eles lançassem uma saga do Justiceiro, imagina que da hora seria. Eu iria comprar, sem dúvida. Quem sabe focando nessa fase. Seria muito bom. Vocês que vão ler esse volume aqui vão ficar pirados de quão bom é esse título do Justiceiro. E essa história aqui é boa demais, né? Onde o maníaco, ele tá envenenando certos remédios e outras coisas. E a história, ela vai continuar na principal do Demolidor, fechando esse ciclo desse cara aí, desse maluco que surgiu. Apesar de vivemos outros momentos, é incrível como esses temas abordados antigamente, mais pesado, sério, tenso, eles são infinitamente melhor do que vemos na maioria dessas mensais atuais, salvo uma outra exceção. Aqui nessa história em destaque, crianças, elas estão sendo desaparecidas e esse vai ser o tema principal. E é nessa parte que nós percebemos como a arte do John Romita, ela faz toda a diferença. A dinâmica dos combates, as páginas duplas também. Olha aqui que da hora essa cena. Colírio, né? Para os olhos. Era tudo que faltava para essa fase ficar marcada na história do personagem. Então continua muito bom, me agradando demais, mais do que eu esperava para falar para vocês, tanto esse volume 3 quanto o volume 4. Que legal, que vem ao volume 5 e volume 6, vai ter vídeo assim no canal. Recomendo a todos. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você arriscou em comprar essa fase do Demolidor nessa saga, né? Nesse novo título do Editora Panini, se você vai completar a coleção inteira. Se está curtindo até o momento, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HXAço. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho